Música Adoro fazer rádio, adoro fazer televisão Música Muito boa tarde para você, sintonizado no 92,5 Música E com o aval dos engenheiros da CDHU e da fiscalização Porque se essa pintura não agradasse, naturalmente a senhora não estaria interessada nisso Então eu gostaria muito que a senhora procurasse Música E com o aval dos engenheiros da CDHU Música 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 Música